chão se o cara é, a deu-me te ver se eu não conto a gente se eu não conto a gente se eu não né? Ando que a gente se for com isso,não a oi a oi oi,não a ele vai,não a ele vai,não,não...am eu te slacar no chão que eu desculpei as tuas,não a ele vai se sentir que eu jamais não,é a ele vai,não a ele vai,não a ele vai,não a ele vai adiante e se pegar na cabeça eu e aí e aí e aí e aí O que é 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 E aí E aí o papá e aí é o Ο Cock知道 que a espelha eu não Slofredo eu não me vou porque eu me lembro porque eu lembro Ok, se video evidence O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é?